Em 16 dias, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu pelo menos 83 denúncias de notícias falsas, manipuladas ou fora de contexto, que são as chamadas fake news. Ou seja, entre 21 de junho até 6 de julho, foram cerca de 5 denúncias desse tipo por dia. Essas denúncias são feitas por meio do sistema de alerta à desinformação contra as eleições lançado pelo TSE em parceria com a Google Brasil, YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, entre outras plataformas digitais que mantêm acordos de cooperação com o Tribunal. Os conteúdos de cada denúncia são repassados para as plataformas e para agências de checagem parceiras para serem apurados e desmentidos com o máximo de rapidez. Quem for identificado disseminando postagens de ódio ou fake news pode ser retirado das redes sociais. Em 2020, por exemplo, foram mais de mil contas banidas. A depender da gravidade do caso, o Ministério Público Eleitoral também pode ser acionado. Para fazer as denúncias, basta entrar no sistema Pardal. O endereço é o pardal.tse.jus.br Luiz Alberto Fonseca, para a TV Educativa.